Quem é o telefone também lhe quer transmitir algum afeto. Bom dia, Rui Unas. Olá, bom dia. Bom dia. Grande Rui Unas, bom dia. Bom dia, bom dia. Há aqui uma ligação muito próxima também ao Roberto Leal, sobretudo no que diz respeito à tua profissão enquanto apresentador, comunicador. Sim, eu, antes de mais, um grande abraço ao Roberto. Obrigado. A saudades do Roberto, já há algum tempinho que não o vejo. E só tenho aqui para fazer um enquadramento. Eu conheci o Roberto enquanto apresentador num ou dois programas em que ele foi o meu entrevistado. Mas onde eu conheci verdadeiramente o Roberto foi num programa da RTP, o Último a Sair, em que eu era ator, e eu também, apesar de fazermos nós próprios, para quem conhece o programa, aquilo era uma passáquia aos reality shows, e eu aí tive a oportunidade de conhecer o Roberto, não artista, mas a pessoa. E eu tenho que dizer aqui que foi uma sorpresa muito grande para mim conhecer a pessoa Roberto Leal. E veem-me assim logo estes adjetivos à cabeça. O Roberto é uma pessoa de uma generosidade extrema, de uma inteligência que ficou bem patente no programa, a forma como ele se comportou no programa demonstra isso mesmo. É uma pessoa super afetuosa. E que está bem com a vida. E a grande surpresa foi o seu bom humor. E o seu sentido de humor. E com estes adjetivos todos, eu tenho a certeza absoluta, com a sua generosidade, com a sua inteligência, com o seu afeto, e sobretudo com o seu sentido de humor, eu tenho a certeza absoluta que ele vai ultrapassar esta fase, se calhar menos boa do que ele. Já está a ultrapassá-la, não é? Mas ainda vai recuperar muito mais, 100%. Como ninguém, como ninguém. E fica aqui um grande abraço de saudade. Eu quero mandar este abraço de força, de saudade, ao Roberto. E pronto, sabemos-nos ver. É isso. Grande Rui Unas, muito obrigado pelo teu testemunho, aqui em direto com o Nostro Alô Portugal. Muito obrigada, um beijinho muito grande. Agradeceram muito ao Rui Unas, porque quando nós fizemos a primeira reunião, eu, ele, o Bruno Nogueira e os demais participantes, ele quase nem olhava para mim. E depois, no terceiro dia, no terceiro dia, no camarim, ele disse, Roberto, você é uma grata surpresa, porque eu não gostava de si. Mas é aquela imagem sempre para atender as pessoas. E aí ele inverteu tudo. O programa foi passando. Mas eu acho isso bonito, partir do nada para tudo. O duro é do tudo para o nada. Partir a louça e depois... Mas não é só o Rui Unas que faz estas coisas. Obrigado, Rui. Que faz os agradecimentos e que manda abraços.